E meu motivo de convidar você para conversar hoje é que você fale um pouco para mim, dê um panorama do que você sentiu nessa sua jornada de degustações longuíssima de Chile, Argentina, Uruguai e Brasil. Bom, eu vim, claro, vim aqui, do meu último viajo de Escorchado, que é Brasil. Lamentablemente, no ano passado não pudimos estar lá por causa da pandemia, por o motivo que todos conhecemos. Assim que foi um agrado, depois de dois anos, voltar a Brasil a provar vinos nas vinícolas, nas bodegas e no ambiente do vinho. Porque no ano passado fizemos uma degustação em São Paulo, reunimos todas as mostras de Brasil aí. Este ano não, este ano fomos a a zona productora e estivemos em Vento Gonçalves, estivemos conhecendo um pouco mais. Então foi algo realmente, uma espécie de ar fresco, que sempre ajuda muito aos conteúdos do livro. Assim que já terminé, agora estamos, voltamos recién, e agora o que vem é terminar a redação do livro. E já estamos na última etapa, assim que foi um ano intenso, que começou em Chile, em julho, e está terminando agora, recién, em Brasil. Um ano intenso, muito intenso, mas de muito bons vinos. Conta um pouco como foi o Chile, depois a gente fala um pouquinho de Argentina, Uruguai e Brasil, por favor. A ver, a experiência de Chile foi uma experiência muito, ainda estamos em pandemia, uma experiência bastante... Não em vivo, não? Houve muito Zoom entre meio, não pudimos viajar muito. Mas eu acho que, falando um pouco do nível em geral, eu acho que o nível de Chile está muito alto. Há algo que acontece em toda a Sudamérica, há uma democratização da qualidade. É muito difícil já encontrarse com vinos defectuosos. Há uma técnica que é manejada, em geral, por todos os produtores. Nós cubrimos uma boa parte do que se produz em Chile. Eu diria que o 95% do que os consumidores em Brasil provam de vinos chilenos, argentinos ou uruguaios. Nós o temos provado para a guia. Então, a fotografia que temos tomado, ou a impressão que nós temos de Chile, tanto de Chile como de Argentina, e também de Uruguai, por certo, é que há uma democratização da qualidade. Especialmente na Argentina e na Chile. Uma consistência que se estava vendo há muitos anos, mas que agora está muito mais sólida, muito mais instalada. Então, por isso mesmo, começam a ver coisas distintas, coisas novas. Em Chile, nós temos seguido a pista do Chardonnay, por exemplo. Hemos seguido a pista do sul de Chile. Hemos visto como o Pinot Noir vai crescendo nas costas. E tudo isso é um processo que leva anos, e que os dois ou três últimos descortados, com mais força nos dois últimos, foi uma linda revelação, encontrar esses Pinot Noir maravilhosos de Chile a preços muito baixos. Ou seja, com um bom Pinot Noir de Chile como um dos melhores, não me alcança para comprarme um Borgoña mediocre. Então, eu acho que se tivesse que buscar alguns tips, algumas dicas, como dizem vocês, eu acho que o Pinot poderia ser uma... Eu acho que os rosados também. Nós encontramos com rosados serios, rosados de verdade, que nos encantaram, tanto na Argentina como no Chile. Então, eu acho que o panorama está cada vez menos polêmico para nós, menos combativo, de alguma maneira. Antes, há 15 anos, nosso trabalho era dizer, isto não está bem, ou creemos que isto não está bem, ou creemos que isto não está bem, ou creemos que isto não poderia ter outra direção. Agora, a verdade é que não temos nada que dizer, só tentar buscar a novedade, como somos periodistas, nos gostam das notícias, e também mostrar a gente os caminhos que vai tomando o vinho chileno e o vinho argentino. E isso é um trabalho muito, muito divertido. Tchau, tchau.